Rosário Vamos aplaudir, que tem as mãos aí do pessoal Forte Capitão Pedro Rosário Agradecimento aí ao Capitão Eduardo E também o Rafael, o pessoal do Forte Capitão Rosário da cidade de Abaixé 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 O pé de Nossa Senhora é que nos dê a proteção O pé de Nossa Senhora é que nos dê a proteção O pé de Nossa Senhora é que nos dê a proteção Felíssima festa!